Será que só hoje é o Dia Internacional da Mulher? Você tem certeza disso? Vamos refletir um pouco. Em primeiro lugar, não podemos pensar em existir sem a ação direta de uma mulher. A partir daí, não há como separar a vida de qualquer pessoa sem a presença de uma mulher. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa, o seu lar. Quero homenagear aqui essas mulheres que trazem a união, amor fraternal, o verdadeiro sentido de cuidado e proteção e, por que não dizer, do cuidado ativo genuíno. Quero enaltecer mulheres que trazem um pedacinho do céu aqui na Terra, que tornam nossa vida em dois M's, entre aspas, muito melhor. Que Deus abençoe todas elas, de A a Z.